Conhecida por suas praias paradisíacas, a Indonésia tem uma das leis antidrogas mais duras do mundo, onde uma pessoa flagrada com drogas, em qualquer quantidade, pode ser condenada à prisão, reabilitação forçada ou pena de morte. Além disso, a lei não faz diferenciação entre usuário e traficante. A pena de morte, instaurada na lei antidroga no ano de 2000, é aplicada a quem for flagrado com 10 quilos ou mais de entorpecentes. Apenas o perdão do presidente pode reverter a decisão da Suprema Corte, e são dadas somente duas chances do pedido oficial. Nesse vídeo vamos conhecer os brasileiros que foram condenados à morte na Indonésia. Rodrigo Goulart Nascido no Paraná, em Foz do Iguaçu, Rodrigo Goulart veio de uma família de classe média alta, e teve o surf como seu esporte favorito. Parentes e amigos lembram de Goulart como um jovem gentil e educado, mas envolvido com as drogas desde cedo. A infância foi feliz e normal. A mudança teria ocorrido aos 13 anos de idade, quando seus pais se divorciaram. O primeiro tratamento contra a dependência de drogas ocorreu aos 16 anos, quando os pais notaram o início da bipolaridade. A depressão, aliada ao uso de drogas, só o fez piorar. Clarice, mãe de Rodrigo, deu um restaurante para o filho administrar, na tentativa de ajudá-lo com o trabalho. Ele ainda teve um filho com autismo, que pouco se relacionou. Hoje, o filho de Rodrigo tem 29 anos. Apesar das tentativas de ajuda dos pais, o contato com as drogas continuou intenso na fase adulta. Rodrigo Goulart foi preso em julho de 2004, ao tentar entrar na Indonésia com 6 quilos de pó branco escondidos em pranchas de surf. Ele recebeu a sentença de morte em 2005, mas sua execução só ocorreu em 29 de maio de 2015, aos 42 anos, através de um pelotão de fuzilamento. Em uma entrevista concedida à BBC, em junho de 2015, a mãe de Goulart, Clarice Goulart, afirmou que seu filho tinha problemas mentais desde a adolescência, incluindo suspeitas de transtorno bipolar. Ela também declarou que laudos médicos comprovaram o quadro, o qual piorou quando ele começou a usar drogas. A mãe acreditava que traficantes internacionais haviam se aproveitado do estado mental de seu filho. Enquanto estava na prisão, Goulart relatava ouvir vozes vindas de satélites e contava histórias surreais e desconexas. Ele se recusava a ser avaliado em um hospital, temendo ser morto, e acreditava erroneamente que a pena de morte havia sido abolida na Indonésia. Além disso, ele nunca tirava um boné virado para trás de sua cabeça, que segundo ele, garantia sua segurança. Marco Asher Cardoso Moreira Carioca, Marco Asher era instrutor de voo livre e tentou entrar na Indonésia pelo aeroporto de Jakarta, com 13 quilos de cocaína escondidos em uma asa delta desmontada. Apesar de conseguir fugir, a polícia o encontrou duas semanas depois, durante uma perseguição cinematográfica que foi acompanhada ao vivo por todas as TVs do país. Marco estava escondido na casa de um amigo na ilha de Sumbaia, no leste do país. Em depoimento, Moreira assumiu o crime e disse que um homem pagaria 10 mil dólares para ele transportar a droga. Sua mãe, Caroline Asher Pinto, chegou a viajar para Jakarta a fim de acompanhar o julgamento, mas faleceu em 2011. Em 2005, os advogados de Asher solicitaram a clemência ao governo indonésio, mas o pedido foi negado. Em 2012, a então presidente Dilma Rousseff entregou uma carta ao governo indonésio pedindo que Asher não fosse executado, mas seu pedido foi ignorado. Em janeiro de 2015, Marco Asher Cadoso Moreira, que tinha 53 anos, foi executado por fuzilamento na Indonésia. Como é feita a execução? Com 72 horas de antecedência, os prisioneiros e seus familiares são informados sobre a execução. Ao chegar à ilha de Nusakambangã, os detentos são acordados no meio da noite e conduzidos para um local isolado, onde serão executados pelo pelotão de fuzilamento, método que tem sido utilizado desde 1964. Os detentos têm a opção de escolher a posição que desejam ser executados, de pé, sentados ou de joelhos, com o rosto coberto por uma venda ou um capuz. O pelotão de fuzilamento é composto por 12 pessoas, sendo que 3 delas carregam fuzis com munição real, de maneira que os atiradores não saibam quem deu o tiro fatal, enquanto os outros 9 portam munição de festim. Os tiros são disparados a uma distância de 5 a 10 metros após o som do apito e o movimento da espada do comandante do pelotão. Vestindo uma camiseta branca, com uma marca preta sobre o coração para facilitar a mira, os detentos ficam à mercê de seus algozes. Se for constatado que o detento não morreu, o chefe da guarda dá um tiro de misericórdia na cabeça do prisioneiro. Todo o processo é realizado longe da vista do público. Então é isso pessoal, e o que você acha sobre a condenação por pena de morte? Seria a favor da implementação aqui no Brasil? Deixe no comentário abaixo. Aproveite, deixe um like no vídeo e se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos. Valeu, um abraço!